Nossa Senhora das Coisas Impossíveis que procuramos em vão Vem, soleníssima, soleníssima e cheia de uma vontade oculta de soluçar Talvez porque a alma é grande e a vida é pequena E todos os gestos não saem do nosso corpo E só alcançamos onde o nosso braço chega E só vemos até onde chega o nosso olhar Se Gabriel ends up getting a big score on this wave It could make all the difference He starts with an air reverse, Todd, pretty nice Well, we know this kid has fireworks He's already started out with one big maneuver Giant floater there, open face, slams it straight up into the white water He knows he's looking for a ramp on the inside We're all sitting on the edge of our seat with anticipation What's this little Brazilian gonna do? 17 years of age, telegraphing, here we go Huge forehand air, grabs that rail, pulls it off And says Brazil Wow, well, I'll tell you what Join... Já sei por que não consigo dormir há dias Álvaro no meu pensamento lento que me paralisa Não aguento viver presa dogme, doutrina Eu quero a calma na alma pra poder viver aqui Eu já sei por que não consigo dormir há dias Álvaro no meu pensamento lento que me paralisa Não aguento viver presa dogme, doutrina Eu quero a calma na alma pra poder viver aqui Minha vida é ignorada, dilacerada, não vale uma prata Na pátria que ataca minha charca, disputa que nunca se apartou Viro caça na praça, pede e não passa Todos cometem desgraça, os que são verdadeiros Se ligam, me sacam, nunca se põem na falha que é a farsa Só falta ter, pode ser grave, mas Demais me operar, começo ciclopos Eu não lembrando somente a laço de sangue Para formar o meu dia, inclusive Que visão não aça o meu vício Também não me julga pelas roupas que eu visto Sigo na aliança, na minha sentença Eu valorizo que eu fecho comigo Respeito os valores antigos Confirma a família na fruta, eu tô Futa fodindo da mina e na Guerrilha família Suas pernas foram feitas pra correr Neguinho, então vai Engola o estirante, embola na rabiola e traz Suas olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina passar Sua boca foi feita pra chavecar Então vai e traz Porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela, podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos busão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga com seus irmãos Sua comemoração Vi seu boot bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perdição E até chorei com a sua primeira detenção Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chorrer Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar Rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai rezar Vai rezar A rezadeira vai rezar Vai rezar Rezadeira vai rezar Vai rezar Rezadeira vai rezar Vai rezar Mas essas grade não te prende, né neguim? Vem, volta pra nós Deixa os problema de lado E compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dinho E foi assim Foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Eu vi seus manos Eu vi o disfarce Vi seu cano E vi você atirando Eu vi correndo Eu vi trocando Se escondendo Se assustando Eu vi a elite Vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro Eu vi seu medo Por dentro te dominando E vi meia dúzia de anjos Te buscando Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai E ela teve que te ver neguinho Sangrando no chão Ela tentou que socorrer Mas um pronto socorro não Ela atravessou o isolamento Sem caô Eu vi quando ela empurrou Um policial e ajoelhou Vi também ela chorando No seu sangue Gritando um tal senhor Cantando alto e claro Aquele bonito louvor Encarando seu espírito Ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa Se puder Eu vi seu corpo tremendo Com seu coração parado Eu vi uma lágrima escorrendo Com o seu olho fechado Eu vi o povo todo olhando Estasiado E vi cada uma das câmeras Pifando pro segredo Se guardar A rezadeira parou de cantar E pra você sorriu Os anjos voltarão pro céu Então seu olho se abriu E eu chorei testemunhando com vocês Quando eu vi sua mãe te dando a luz Pela segunda vez Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira